Boa noite, amigos do Caneladen. O Botafogo, o gigante, o glorioso, volta a estar entre os protagonistas da América. O Botafogo chega na semifinal da Libertadores, elimina o São Paulo dentro do Morumbi e pro torcedor botafoguense, é a volta, é a volta da confiança no seu clube, é a volta de um gigante do futebol brasileiro. A gente tem que falar das origens do Botafogo, o Botafogo de Garrincha, o Botafogo de Newton Santos, o Botafogo de Didi, um dos clubes que começaram a dar respeito mundial pro futebol brasileiro e que hoje volta a estar entre os protagonistas da América do Sul. Tem que respeitar esse Botafogo, um Botafogo que o John Textor fortaleceu, um Botafogo que o John Textor fez contratações de peso que fazem a diferença, como fez o Almada hoje, como jogou no primeiro tempo, a cobrança de pênaltis que podia eliminar o Botafogo, o cara faz aquela cobrança no ângulo. E o São Paulo mostrou também que é gigante. Que segundo tempo do São Paulo, quando o Botafogo se acovardou, quando o Botafogo se acovardou, o São Paulo fez o que podia, perdeu dois gols. Eu tava contando aqui, né? A gente tem aquela brincadeirinha do jogo dos sete erros. Se você for ver, o jogo do São Paulo hoje foi o jogo dos seis erros, tá? Eu contei os erros fatais do São Paulo hoje. Primeiro gol do Botafogo. Falha do Luiz Gustavo. Um erro. Falha do Rafael. Pô, o Rafael foi mão de alface no gol. Quem fala que ali não teve falha do goleiro, pra mim, não entende nada de futebol. Ele podia socar a bola. Ele podia até encaixar a bola. E ele rebate a bola ali, na cabeça do Almada. Pra mim, falha também. Aí o pênalti perdido pelo Lucas Moura. Três. O gol perdido pelo Caleri sem goleiro. Quatro. E aí, o pênalti perdido pelo Caleri, cinco. E o pênalti perdido pelo Nestor, seis. Mas o Botafogo tem que ser valorizado. É o Botafogo do John Textor. É o clube que contratou. O que mais gastou na janela desse meio do ano. E gastou bem. Os jogadores que o Botafogo pagou uma fortuna por eles. Luiz Henrique, Almada. Eles deram conta do recado. Então, uma boa noite pra todos os nossos amigos que estão aí na mesa. Flávio Prado tá aí com a gente. Todo mundo que tá com a gente. Me mostra a mesa aí, PH. Que deu problema técnico. Eu não sei quem tá na mesa. Fábio Piberno. Pruninho Prado. E o Botafogo tá de volta. Eu quero dizer uma coisa, hein. Eu acho muito legal a gente ver clubes gigantes se reerguendo. Há quanto tempo, gente? A gente não falava do Botafogo como protagonista no futebol brasileiro. Desde 95 que o Botafogo não conquista um título de expressão. Não chega como favorito. Não chega numa cena final. Claro que tem que chamar atenção pra alguns detalhes. Dominou o jogo no primeiro tempo. Mas no segundo, de novo, assim como foi contra o Palmeiras, quase cede o resultado. Quase acaba eliminado. Ou por falta de gás, eu não sei. Ou talvez por pressão. Por não saber lidar com a pressão no segundo tempo. Mas é um Botafogo, Bruninho. Que tá de volta ao cenário da América do Sul. É um Botafogo, Piperno. Que volta a amedrontar seus adversários. Que quando quer, joga muito bem. E Flávio, você acompanhou muito mais do que a gente. O futebol ali, num passado, é, num passado mais anos, né? Mais anos ali atrás, você acompanhava. E é muito bom, né, Flávio? A gente vê que um gigante que tava adormecido tá voltando. E quando se fala, ah, o Botafogo não briga por nada. Mas é um dos clubes que deram o respeito pro futebol brasileiro no exterior. Foi o Botafogo de Garrincha. Foi o Santos de Pelé que começaram a tornar o futebol brasileiro respeitado lá fora, né, Flávio Prado? Mereceu o Botafogo? Ou o São Paulo até merecia pelos gols que perdeu hoje, Flávio? Boa noite, Piliado. Boa noite, amigos. O Botafogo tem uma história espetacular mesmo. E o botafoguense, ele costuma brincar que tem coisas que só acontecem com o Botafogo quando ele tinha Garrincha de Dia, Maril do Quarentinha, Zagalo. Um time espetacular. Manga, goleiro, Newton Santos, os maiores laterais da história do futebol. Aparece o Santos de Pelé, Dorval, Mengalvo, que é o time Pelé e Pepe. Aparece a primeira academia do Palmeiras. E o Botafogo não consegue avançar, não porque ele fosse ruim, é porque eram três times espetaculares. E nem todos podiam chegar. E aí o Pelé fazia a diferença e normalmente o Santos é que chegava. Mas realmente o Botafogo, ele joga hoje, no meu modo de entender, o melhor futebol da América do Sul. Então se ele for campeão da Libertadores, pra mim não será estranho, ele faz o jogo fluir. Só que duas coisas aconteceram nesses confrontos com o São Paulo. O Botafogo é superior. No primeiro tempo no Rio foi um massacre. Poderia ter resolvido o confronto lá. E hoje aqui no primeiro tempo da mesma forma. Nos dois, nas duas partes finais dos dois jogos, São Paulo reagiu, São Paulo foi atrás. No jogo de lá criou algumas coisas, hoje aqui criou bastante. Mereceu fazer o gol do empate que levou o jogo pros pênaltis. E aí no pênalti é questão de frieza, é questão de um pouquinho mais de felicidade. Um pouquinho mais de tranquilidade, enfim. Tem uma série de fatores que pesam. E o Botafogo mereceu. Acho que o Botafogo, ele foi num confronto um pouquinho melhor que São Paulo. Acabou ficando justo. Mas realmente essa é uma preocupação. Nos dois, nas duas segundas partes, o Botafogo caiu e o São Paulo cresceu. Mas nas duas primeiras partes, o Botafogo jogou um futebol nem cantar. Futebol bonito de se ver, que a gente não vê ninguém praticando no futebol brasileiro. Eu digo mais, ninguém praticando isso na América do Sul. É, mas tem um lado também, né, Bruno? Porque a gente viu no segundo tempo um Botafogo se amedrontar e um São Paulo se agigantar. O Botafogo joga melhor que o São Paulo. E o São Paulo, a gente pode contar aqui. É, teve o pênalti perdido, que a gente vai debater se foi pênalti ou não. É sempre um lance polêmico, né? Esses lances, quando bate na mão, tava com o braço aberto, mas não foi proposital. É sempre uma discussão. O árbitro foi chamado pelo VAR e marcou o pênalti. O Lucas perdeu. Teve o gol do Caleri, que ele perde sem goleiro. Teve também uma chance que o Lucas Moura chuta, que o John faz uma boa defesa. O São Paulo criou bastante depois que ele sofreu o gol. Agora, eu acho que a gente tem que chamar atenção pro Almada, hein? Como jogar o Almada? Como ele dita ritmo pra esse Botafogo? Assim como o Estevam, que eu sempre elogio muito, que busca muito o jogo, o Almada busca o jogo o tempo todo. Quando o Botafogo vai pra frente, ela sempre tem que passar pelo pé do Almada. Ele joga fácil. Muitas vezes ele não segura a bola, mas ele dá uma bola em profundidade. Ele sabe fazer, distribuir o jogo desse Botafogo. É um jogador muito diferente, né, Bruno? E a gente costuma falar. Esse Botafogo, ano passado, passou vergonha. Deu vexame, sim. Até seu torcedor sabe que foi um papelão do Botafogo. Mas esse ano é mais difícil ter vexame porque o Botafogo tem jogadores acima da média. O Botafogo tem o Almada e o Luiz Henrique. Isso porque eu não quero botar o Savarino, que eu acho que joga muita bola. Mas quando eu digo acima da média, são os dois jogadores mais caros do futebol brasileiro e que valem o que se paga por eles. Porque a gente costuma dizer que tem muito jogador que vale uma fortuna, mas não joga nada. Os dois vieram custando uma fortuna e estão fazendo a diferença, né, Bruno? É verdade. Boa noite pra você, Pilhado. Boa noite a todos. O Almada tá jogando muita bola mesmo, né? Ele começa a crescer de produção ao longo da temporada. Acho que o primeiro grande jogo, ele fez alguns jogos bons antes, mas acho que o primeiro grande jogo dele foi contra o Corinthians mesmo no Brasileiro, que não faz tanto tempo, que ele ganha aquele jogo pro Botafogo. Ele é decisivo. Os dois gols saem dos pés dele. E aí ele começa a crescer, 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 ganhando confiança. E pra mim foi o melhor do time aí também nesse confronto com o São Paulo. É um cara que deve fazer a diferença nesse período que ele vai ficar no Botafogo. Não dá pra saber até quando. Mas não importa agora, né? O Luiz Henrique e o Almada são dois jogadores diferentes. Até o Luiz Henrique eu acho que teve uma pequena queda, mas é um jogador que já decidiu muita coisa pro Botafogo. Esse ano daqui a pouco pode voltar, não é nada demais. Acho que ele teve uma queda pequenininha ali. Daqui a pouco pode retomar. Não tem nada de tão absurdo, não. Mas o Botafogo é um time muito forte. Ele toma esses sustos, né? Contra o Palmeiras, né? É bom lembrar também. Tomou um susto muito grande na outra fase. Ele ficou muito perto de levar a decisão também pros pênaltis contra o Palmeiras quando ele tinha uma vantagem até maior do que ele construiu, né? Ele chegou a fazer três de vantagem em cima do Palmeiras. E o Palmeiras marcou três gols na reta final que o terceiro não valeu porque bateu na mão do Gomes e ainda depois disso teve uma falta na trave. E hoje tomou o gol no fim, tomou susto, tomou sufoco e acabou passando nos pênaltis. Ele tá passando, mas ele ainda toma esses sustos que eu acho que também vão diminuir com o tempo. Enquanto o Botafogo não ganhar um grande título, o brasileiro ou a Libertadores, pode até ganhar os dois esse ano, ele vai ter essa questão da confiança, não só de fora, mas isso também acho que passa um pouco pros atletas. A confiança de que a gente pode realmente ganhar um grande título. O elenco desse ano, sem dúvida, é muito melhor que o do ano passado. É bem melhor, acho que a diferença é bem grande. Então o Botafogo tem uma ótima oportunidade de ganhar ou o brasileiro ou a Libertadores ou até os dois. E aí eu acho que esses apagões aí vão diminuir. Acho que aí também eles vão estar mais confiantes no ano que vem, quando jogarem Libertadores de novo, o brasileiro, enfim. Eles vão estar mais fortes também nesse lado psicológico. E tem o lado físico também, isso é uma coisa a ser observada. O Botafogo, ele joga, ele é muito forte fisicamente, ele impõe um ritmo muito forte no jogo e no segundo tempo ele tem caído. Acho que mistura os dois. Tem um pouco do físico, que a intensidade baixa um pouquinho. E na reta final, principalmente jogos de mata-mata, quando a diferença está apertada, aí também entra o emocional de um time que ainda não ganhou. Como às vezes o Palmeiras cresce de uma maneira absurda, porque é um time que vem ganhando. Então isso aí acho que ainda tem um peso. E do São Paulo? O São Paulo é um time muito batalhador, muito brigador. O São Paulo é um time que dá trabalho para todo mundo. O São Paulo é um time que, nesses grandes jogos, normalmente ele cresce. Você pode contestar a qualidade do jogo, pode... Como você falou e apontou bem, os erros que aconteceram no primeiro gol, Luiz Gustavo e o Rafael, o gol que a Lele perdeu, o pênalti perdido pelo Lucas. Eles erram, acertam, mas esses caras se entregam muito. Eles dão tudo. Esse time do São Paulo, nos grandes jogos, principalmente, contra, seja lá com quem for, Palmeiras, Flamengo, agora o Botafogo, eles costumam dar tudo. É um time que também precisa estar muito mobilizado para render. E aí é um desafio agora para a reta final do Brasileiro, mobilizar todo mundo de novo. Que se esse time tiver meia boca, ele também se enrola com qualquer um. Esse time tem que estar muito ligado, muito focado, muito na pegada. Se tiver mais ou menos, ele pode ter problema até com o time de zona de rebaixamento. Mas é um time que normalmente entrega o que pode nos jogos grandes. E hoje esteve perto de passar. Não passou, mas acho que não dá para reclamar, não. Acho que não dá para reclamar do time do São Paulo. Eles dão o máximo que podem. Erram, acertam. Aconteceram erros importantes hoje, sim, individuais. Mas eles entregam. Eles vão no máximo que podem. Tem isso. O Bruno lembrou bem. É um São Paulo que agora ele vai ter que ir bem no Brasileiro para se garantir na Libertadores no ano que vem. Porque o São Paulo resolveu focar nos mata-matas. O São Paulo perdeu a vaga na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. E lá, sim, eu achei um papelão do São Paulo. Foram duas atuações péssimas. Foi um São Paulo sem se impor dentro de casa. Foi um São Paulo sem se impor fora, em Minas Gerais. Ali mereceu cair. E foi até um papelão para o time que tem. Dessa vez, não. Eu gostei da postura do São Paulo hoje. Tudo bem, primeiro tempo foi ruim. Ruim. Botafogo tomou as rédeas. Agora, o São Paulo teve chance para virar o jogo. É o que eu digo. Não dá para ter tanto erro na mesma partida, sendo uma partida eliminatória, gente. Não dá. É quarta de final de Libertadores. Não dá para ter dois erros ridículos no gol. Foram dois erros ridículos. Não dá para ter uma perda de um pênalti e um gol sem goleiro, como perdeu o Caleri. Ali o São Paulo viraria o jogo. Viraria a partida. O São Paulo jogou para isso. E o Botafogo tem que tomar cuidado com essa queda de rendimento.